Olá, você que está acompanhando o 17º Congresso Internacional de Direitos Humanos, meu nome é Gabriel Han, sou acadêmico do curso de direito da UFMS e sou bolsista do projeto de atenção Clínicas Jurídicas em Direitos Fundamentais Trabalhistas, Criminais e Previdenciários. O projeto de atenção, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho, realiza atendimento judiciário gratuito na sede da SRT aqui em Campo Grande. Há dois grandes aspectos nessa parceria, o aspecto pedagógico, onde o aluno vivencia a prática profissional realizando atendimento, tendo contato com a comunidade e o aspecto sociológico, onde a universidade, por meio do projeto de extensão, devolve todo o investimento da sociedade realizando atendimento gratuito e efetivando acesso à justiça. O objetivo geral do trabalho é verificar o impacto que as alterações legislativas vêm causando nas relações laborais, desde a reforma trabalhista e as medidas tomadas com a enfrentamento contra o Covid-19. E o objetivo específico é demonstrar a relevância social dos núcleos de práticas jurídicas no atendimento ao cidadão. Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e documental, bem como o levantamento de campo por observação empírica dos acadêmicos e assistidos. Como resultado, obteve-se 269 atendimentos realizados desde janeiro de 2019 e águas de 2020. E nesse número inclui-se também os atendimentos realizados de forma remota após as medidas tomadas para o enfrentamento do novo coronavírus. Obrigado e desejo a todos um bom congresso.